Vamos falar um pouquinho mais aí, a gente tá falando de futebol, gostei de saber desse lado atleta também, porque eu costumo dizer que todo jornalista aqui, todo mundo que trabalha com esporte sonhou em ser jogador um dia, você realizou esse sonho de alguma forma. Sim, sim, por mais que eu não tenha jogado primeira divisão, eu consegui jogando terceira divisão e jogando na base, depois eu consegui jogar no Maracanã e ser campeão, consegui conhecer o Pelé e fazer um filme em homenagem a ele, com participação dele também, consegui viajar bastante por aí, jogar em outros estádios, então realizei e sigo realizando, porque isso me dá uma base muito boa, um diferencial bom. Claro que ex-jogador, ex-jogador eu nem me considero, eu considero alguém que jogou bola durante um período, mas ex-jogador, quando eu vejo assim na televisão, é ex-jogador mesmo, o cara que teve carreira em clube grande, ficou um tempão, teve carreira longeva e tudo mais, mas o fato de você ter jogado futebol dá um diferencial para algumas questões que sim, não tem como negar, você está vendo um jogo, aí o atleta finaliza de uma maneira que todo mundo fala, pô, não podia ser assim, só que de repente ele tomou um leve tranco que todo mundo ignora, e quem jogou bola sabe que dá um desequilíbrio, então faz uma diferença, eu estou trazendo aqui um exemplo mínimo, há outros exemplos, mas só que também não adianta você ter jogado e não estudar, porque o futebol ele evolui o tempo inteiro, ao mesmo tempo que é cíclico, daqui a pouco você vê gente jogando de novo com esquemas lá de trás, por exemplo, na década de 90 ninguém falava mais em ponta, não adianta falar que falava, porque aqui no Brasil ninguém falava em ponta, eram quatro no meio campo, o segundo atacante e o centro avante, e agora todo mundo joga com ponta, só que o ponta agora retorna para marcar, que é o extremo, então você tem que estar se atualizando o tempo todo, ter jogado ou não. O 4-4-2 segue sendo a minha formação preferida. É mesmo? Eu adoro, cara. Eu tenho um pouco de dificuldade com ela só por conta dos lados do campo. Cara, mas assim, eu acho que a posição do segundo atacante ter morrido nesse futebol de hoje é um pecado. Tem muito cara bom que hoje marca demais, ou muito cara bom que não joga, porque a posição do segundo atacante morreu. Até alguém encontrar uma forma de jogar assim, conseguindo preencher todos os espaços, é difícil. Tem gente que dobra a lateral para fazer isso, mas cara, o segundo atacante é a posição mais mágica do futebol. Pois é. Porque o segundo atacante é aquele cara que não é um 10, que só dá passe, mas também não é um atacante matador. Era o Bebeto em 94, era o Donizete do Botafogo em 95. É o cara que faz tudo, e tem que fazer tudo bem. O cara que na verdade é o segundo atacante, eu gosto do segundo atacante. Eu também gosto bastante. Hoje até dá para jogar quando faz formação com duas linhas de quatro. Aí você coloca dois atacantes ali, um mais fixo e o outro saindo mais. Mas na época que eu era mais novo, o pessoal falava... Aí tinha o segundo atacante, aí a pessoa reclamava. Puxa, não tem os pontas, na minha época tinha os pontas. E aí vai mudando, sempre com as reclamações. O pessoal diz que o camisa 10 clássico morreu, mas eu acho que o segundo atacante morreu tanto quanto e a gente não repara, porque... Ih, acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E claro, seguir as nossas redes sociais. A gente está no arroba Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais. Mas pelo visto, estão expulsando. Então vai, me ajuda aí.